Música Olá a vocês em casa nesse momento, vocês estão aí confortavelmente em seus lares e eu estou em um local que já é tradicional aqui na cidade de Franca. Estou na nova ótica que é uma das mais conceituadas óticas aqui em nossa cidade e que está situada em dois endereços. Primeiramente, vejam vocês, eu estou fazendo a abertura dessa matéria usando um modelo que ele é lançamento da Oakley. Inclusive nós temos opções de cores, são lentes espelhadas e um detalhe, as lentes agora da Oakley, elas estão vindo já polarizadas. Isso é uma inovação, que só uma marca com a tradição da Oakley poderia estar oferecendo a todos vocês, tá? E aqui ao meu lado está ela, né? A Cirley, há mais de 30 anos aí na área, levando alegria e boa visão a todos, né Cirley? Tudo bom, querida? Tudo, e você Marco? Isso, graças a Deus aí a nova ótica vem acompanhando aí um trabalho todo aí de segurança, de confiança aos nossos clientes. E hoje com uma tecnologia toda avançada, né? Que você acabou de dizer, com a qualidade de lentes polarizada, que é um conforto, um benefício a mais que o cliente tem. E hoje trabalhando, né? Focando na linha solar. Então vale a pena investir um pouquinho mais e ter um óculos de qualidade, que é uma proteção que você vai ter aí com esses raios solares que tem hoje, que está muito forte, principalmente no inverno que vai entrar, o sol fica mais intenso ainda, muito mais claro. Então é bom ter uma lente de qualidade, tá Marco? Sim, é verdade. Vocês precisam ter cuidados muito sérios, porque isso é um assunto sério, com os seus olhos, com a sua vista. Bom, e a nova ótica está sempre inovando, vocês sabem disso. Nós vamos falar agora a respeito dessa variedade que nós temos aqui de lentes de contato. No caso essa que nós estamos mostrando aqui, Cirley, elas são as lentes coloridas. Temos as coloridas, tá? E temos também as incolores com grau e coloridas também. Então temos aqui a pronta entrega da Johnson, tá? Tem uma grade toda completa, o cliente vem, adquire sua lente de contato. Quer usar uma lente para um final de semana, uma festa, uma ocasião mais social, venha na nova ótica, faça o seu teste. A gente tem um teste aí que pode ser feito, tá? E de repente o cliente já usa, quer uma lente, a gente já tem de pronta entrega. Sim, e um detalhe também, a Johnson & Johnson é uma marca mundialmente conhecida e confiável. E ela está inovando com o lançamento dessa linha nova de lentes de contato. Você acrescenta aqui o seu grau e o que acontece? Dentro dessa caixinha, ela vem com 30 unidades e você vai utilizando uma por dia. É descartável, é um preço muito acessível, porque ela é justamente descartável. Isso aqui veio facilitar, né, Sirlei? Porque tem pessoas que não tem aquela paciência, né, de ficar esterilizando as lentes. Ela fica livre de fungos. Então tem uma série de vantagens da pessoa poder estar adquirindo a lente de contato que é descartável da Johnson & Johnson. É isso mesmo, Marco. A lente de contato Johnson's Unday Try, tá? Hoje é uma inovação também no mercado, tá? São 30 lentes, então ela é totalmente descartável. Você não precisa ter o produto pra ficar limpando, fazendo a sepsia, do jeito que precisa ser feito com as outras lentes convencionais. Então esse aqui você usou numa festa ou numa atividade aí, né, pra esportes. Alguma coisa que você queira descansar um pouquinho dos óculos, usa a lente de contato André Try, né, que você vai ter, assim, o uso dela diário. Você pode até dormir com as lentes. No outro dia você tirou, joga fora. Então fica livre de qualquer fungo, de bactéria, de qualquer coisa, né, pra não ser nenhum prejudicial aos seus olhos, tá? Mas é claro, isso tem a ver com o quê? Com uma tecnologia que só a Johnson & Johnson poderia inovar e trazer para o mercado das pessoas que têm necessidade de óculos e têm problemas na visão. E a nova ótica, que é uma ótica que vive antenada com o seu tempo, ela está aqui com essa novidade já em primeira mão aqui na cidade de Franca. Bom, e nós temos também aqui essas outras opções aqui de lentes de contato. Cirlei, no caso, essa caixinha tão bonitinha aqui. Isso, essa é a lente de contato, né, colorida anual. Nós temos ela tanto sem grau, plana, ou pode ser adquirida também com o seu grau. No caso, como ela é colorida, quais são as cores disponíveis? Tem todas as tonalidades de verdes, tem no azul, cinza, na mel. Inclusive, você pode vir na nova ótica, faça o teste, a cor que você agrada, na tonalidade que você mais gosta. Bom, maravilha! Como vocês estão visualizando nas imagens, nesse momento, nós estamos apresentando apenas um pequeno leque da imensa quantidade que nós temos de armações de óculos disponíveis aqui na nova ótica. Por quê? Porque nós estamos tratando de saúde e a sua visão é algo importantíssimo. Por isso que nós aconselhamos vocês a procurarem um oftalmologista da sua confiança. Você é em posse da receita, o que você faz? Você vem aqui na nova ótica e vem conversar com a Cirlei, que está aqui ao meu lado. Cirlei, e isso é algo realmente muito sério. É isso mesmo, Marco. Por isso que a gente indica aí o pessoal para escolher seu oftalmologista de confiança, fazer uma avaliação legal na receita. E traga a sua receita até a nova ótica para a gente fazer um orçamento sem compromisso. A gente tem várias opções aí de armações, né? De tipo de lentes também, que é bem especial. E um outro detalhe que é fundamental. A nova ótica, ela possui um laboratório próprio e a entrega dos seus óculos, porque, meu irmão, todo mundo precisa de um óculos rápido, né? A entrega é algo assim, vápido e vápido. É rapidinho, né, Silvia? É isso mesmo, Marco. A gente tem o nosso laboratório a montagem, a gente faz o óculos até em uma hora, às vezes até menos que isso. Então a gente tem uma grade muito grande de lentes já no estoque, que a gente pode estar fazendo o óculos bem mais rápido. E outro detalhe também que não podemos deixar de lembrar a vocês em casa. Você, às vezes, está aí cansado do seu óculos, da sua armação, o que você faz? Você traz a sua armação usada aqui na nova ótica e ela já entra como pagamento no valor de R$ 100,00. E olha que não é toda ótica que a gente encontra isso, hein, Cirlei? Isso daí é coisa de mãe, viu? Coisa da Cirlei. É isso mesmo, Marco. Temos aí também uma variedade muito grande de modelos, tá? Você escolhe uma armação novinha e a sua usada. Se você tem uma armação parada, traz que ela entra no valor de R$ 100,00 na compra de uma nova. E agora eu convido vocês que estão aí apreciando a nova ótica a apreciarem essa nova linha de lançamentos da Oakley. Então se liga só que tem modelos aí que são todos fantásticos. Inclusive, Cirlei, essas imagens que nós acabamos de ver da Oakley são maravilhosas. Nós temos também da Ana Hickman. Também, a coleção completa da Ana Hickman. Tá uma coleção, assim, super moderna. São peças já lançamentos da Feira Ótica que teve agora, recentemente, em São Paulo. Então tá, assim, fantásticos os modelos. Bom, então agora nós convidamos vocês a apreciarem esses modelos da Ana Hickman. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mais um detalhe importantíssimo. Todos esses óculos que vocês acabaram de ver aí da Ana Hickman, por proximidade e ocasião do Dia das Mães, eles estão em promoção aqui na Nova Ótica. Juntamente com os óculos da Colt, da Emporio Armani, da Vogue e, é claro, da Ray-Ban. Não se esqueça que temos a coleção completa de todos esses itens. Bom, e vocês sabem que a Nova Ótica, ela está presente em dois endereços distintos aqui, bem no coração da cidade de Franca. Uma bem ali na rua Campos Salles, esquina com a Marechal Deodoro, que são essas imagens que vocês estão vendo nesse momento, com toda a equipe que irá atender vocês também com todo amor, todo carinho. Igualmente a equipe aqui, no caso, da Rua do Comércio, não é, Serlei? É isso mesmo, Rua do Comércio, 1754, bem pertinho aqui da Praça Barão. Então vocês aí, não se enganem, porque enxergar bem é algo sério, tem a ver com a sua saúde. Procurem a Nova Ótica e seja feliz, tendo uma vida com uma visão maravilhosa.